Bem-vindos a mais de Pedro Pra Especial e no programa de hoje vamos de Altai Johnson do Tiziano Esclave com o Giorgio Cavazano. São histórias, 31 histórias, que foram escritas nos anos 70, principalmente entre 75 e 76 na Correre del Ragazzi. Umas historinhas de uns 10 páginas, variando um pouco mais, um pouco menos, depois eles passaram para uma história curtinha de Correre Boy, na revista Correre Boy, depois foram para Il Mago, tem quatro histórias na Il Mago em 78, 79 e fechando a Oriente Express publica a última história em 85. Mas essencialmente é uma série que se passa entre 75 e 76 sobre dois detetives de São Francisco. Dois detetives que não conseguem resolver casos necessariamente, não conseguem dinheiro para nada, tem um Fusquinha. E aí a gente encontra algumas referências que mais tarde o esclave vai utilizar para o Dylan Dog. Bem, isso aqui é uma publicação da editora Tortuga, é o primeiro quadrinho que eu compro deles, mas eles também estão começando agora. Acho que o outro que eles fizeram foi Dois Generais, acho que esse que é o nome, e que eu acabei não pegando, porém eles têm um catálogo em produção bem grande, ou pelo menos eles estão preparando um catálogo bem grande, que vai misturar vários tipos de, vários títulos de vários países e muita coisa da Bonelli. E eu estou pensando em pegar as coisas da Bonelli porque vocês sabem como eu gosto dessa editora italiana. Mas tem coisa americana, de artistas conhecidos, mais de segunda, que não é das grandes editoras, tem coisa, se não me engano, europeia também, que não seja italiana, enfim. É o catálogo que eles pretendem publicar entre esse ano e o ano que vem, e aí dá início à editora em si. Esse Altair Johnson está chegando agora para quem fez o apoio no Catarse e teve uma demora, já era para ter chegado faz um tempo, a gente está em todo esse período de problemas de dólar, problemas da Covid, que ainda não se resolve, e isso causou outros problemas, inclusive de papel, várias editoras estão sem papel, mas, bem, teve uma demora, mas para mim, pessoalmente, eu não vejo como uma demora tão grande. Apesar disso, a editora, ela sofreu algumas coisas, algumas coisas que ela podia ter resolvido, que é a questão do envio. Aqui, o volume do Altair Johnson, ele tem, ele é um volume muito simples, né, a questão gráfica, ela é muito simples. Vai ver uma capa cartonada, o papel offset aqui dentro e tal, é tudo em branco e preto, ok, sem lombada, e isso pode, é, pode haver prejuízos, é fácil de você bater e começar a descolar esses, os cantos. No meu volume está perfeito, mas eu tenho contato com outras pessoas, né, e o Rafael do Multiverso 38 fez um vídeo muito legal falando, praticamente fazendo um review da estrutura da revista. Eu vou falar mais sobre o conteúdo, que eu acabei de ler, mas ele falou mais sobre a estrutura da revista e como veio, porque o quadrinho dele, ele ficou muito puto, porque veio com um problema, veio com um problema de impressão e o dele foi, ficou batido, tem várias, vários pontos onde está amassado, né, tanto na parte do, das pontas, quanto na parte do, da lombada. Então, procure no vídeo dele, do Multiverso 38, lá do Rafael do Multiverso 38, vocês vão ver um pouco melhor o que ele comentou. O que eu acho que veio para mim, veio em perfeitas condições, mas eu já fiquei meio com o pé atrás e o que eu percebi é que a caixa, ela vem com um pequeno espaço, dá um dedo, talvez dois dedos, e isso deixa o quadrinho correr dentro da caixa. Dependendo da distância dos correios, né, do correio de onde foi colocado, né, de onde fica a tortuga, até as pessoas que vão receber, ele vai passar por vários e vários locais. A gente sabe que o correio não funciona tão bem no Brasil inteiro, no sentido que cada agência trata a mercadoria de uma forma diferente e isso pode prejudicar. O que poderia ter sido colocado em cada uma das edições? Simplesmente em sacar, colocar a revista dentro dos saquinhos. Eu não estou nem falando daquele xirinque, né, que chama, que é a vácuo. Aquilo lá também não ia ajudar muito. Mas colocar naqueles saquinhos, a Editora 85 vem fazendo isso, além de ter uma caixa que cabe perfeitamente, ela coloca dentro de saquinhos. Ou fazer uma coisa mais complexa, mas que ia demorar, ia dar um trabalho muito maior, que é colocar cantoneiras que a grafite colocava. Eu acho que a cantoneira é um exagero no ponto que ainda vai atrasar mais, vai dar mais trabalho e pode gerar um custo maior. Mas os saquinhos, no mínimo, seria de bom, seria muito recomendável que se utilizasse, pelo menos ia ser uma proteção a mais. Enfim, procurem lá no canal do Rafael para vocês verem esses detalhes. Outra coisa, já falando da parte editorial, é que, como eu disse, a revista é extremamente simples. A gente tem 350... 302 páginas, né, de história. São 302... 3, 4, 5, 6... 306 páginas entre uma capa e outra que a gente tem nesse volume. Beleza, perfeito. Qual que é o meu problema com isso? É que a gente tem nenhum texto introdutório. Temos uma pequena biografia dos dois autores, o Esclávio Cavazano, falando quem são eles, mais ou menos. Tem depois o índice, lá no final, muito bom. O índice com a edição onde foi publicada originalmente e a data. Isso é ótimo. Mas, putz, podia ter um texto de... uma imagem e tal, bonito, mas podia ter um texto de introdução explicando quem que é o Otay Johnson, qual que é o contexto que isso aqui foi publicado. Porque isso é importante. Pensando que isso aqui foi publicado nos anos 70, um cenário completamente diferente do que a gente tem atualmente, são histórias inéditas que nunca tinham sido publicadas no Brasil e que, bem, saber o que está ocorrendo nesse momento, principalmente na Itália, onde isso aqui está sendo produzido, toda essa influência dos filmes de máfia, filmes de gangster, de certa forma, nessa época dos anos 70, para a construção desses personagens, o espaguete, tanto no western espaguete, como o pseudo-gênero espaguete, que vai influenciar outros subgêneros narrativos do cinema, que vai inspirar esses autores. É legal saber disso. E aí a gente consegue emergir muito melhor na leitura. Então, faltou um texto introdutório, putz, duas páginas era mais do que suficiente. E daria para tentar trabalhar de uma forma... Tentar trabalhar editorialmente o número de páginas que a gente tem aqui, utilizando de uma forma mais completa, mais interessante. Enfim, eu fiz toda essa introdução porque agora vêm as pedras, na verdade, eu não sei quem já leu Altair Johnson. E para mim foi uma decepção. Eu conheço o esclave, obviamente, do Dillandog. A maioria de nós, leitores da Bonelli, vai conhecer o esclave a partir do Dillandog. E sabemos de toda a sua desenvoltura em escrever horror, em escrever o surreal, em escrever histórias de detetive. Isso lá nos anos 80, finalzinho dos anos 80, quando o Dillandog é criado. O autor, o esclave, já tinha trabalhado com outros personagens. E Altair Johnson é dos anos... é de 76, ou seja, mais de 10 anos antes do Dillandog. Obviamente, o autor, ele tem todo um processo. Foram 10 anos de desenvolvimento de escrita até chegar no Dillandog. Mas esse humor, sinceramente, não me pegou. Eu achei as histórias bastante enfadonhas. Achei bem chatinha a relação de detetives que não conseguem resolver nada. É um humor que passa do bobo para o completamente sem graça. Tenta emular um tipo de humor mais pastelão dos filmes dos anos 70, mas que não conseguiu nem... É uma versão nem-nem, nem no humor, nem ação, aventura, ou espionagem, detetive, qualquer coisa assim. Foi bem decepcionante. Foi triste ler essa história. A revista vai começar a ficar interessante nas 50 páginas finais. Quando o volume, quando os personagens saem do Correio e da Ragazzi, para Il Mago. Provavelmente, eu não fui pesquisar, e isso seria interessante ter nessa introdução. Mas provavelmente, o Correio do Ragazzi, da criança, aqui, ele é uma história, ele é uma revista mais voltada para o público infantil. Já Il Mago, talvez, seja uma revista antológica também, as duas revistas antológicas italianas, seja uma revista mais voltada para o público adulto. E isso permitiu ao esclave trabalhar outras questões que não... Ou desenvolver melhor os seus personagens. Porque aqui a gente começa a ver o próprio esclave, o proto-esclave do Dylan Dogg. com essa história, glin, glin, glin. Olha só. O horror já começa a se... a se ser trabalhado pelo esclave nesse personagem. E aqui, essas pouquíssimas histórias que a gente tem até o personagem ser abandonado, ele ainda foi recuperado em 85, numa história que eu diria especial, né? Numa retomada entre 79 da Il Mago para 85 na Oriente Express, que é o quarto fechado. Mas o auge mesmo está na série Il Mago, que são quatro, cinco histórias, onde a gente vê um pouco mais do esclave, a gente vê um pouco mais desse horror que ele vai trabalhar e vai nadar de braçada quando ele estiver com o Dylan Dogg. Além disso, ao longo do Altair e Johnson, a gente consegue ver um pouco de algumas referências, do tipo o Fusca Branco, que depois o Dylan Dogg vai ter. O próprio Altair, ele tem algo de um proto-Dylan Dogg. É interessante que, obviamente, o esclave não estava nem pensando no quem era o Dylan Dogg nesse momento, mas ele já estava arriscando algumas construções de personagem que depois vão ser retomadas. E, enfim, como experiência, para tentar entender esse autor e tentar conhecer um pouco do esclave pré-Dylan Dogg, é interessante. Mas como leitura, eu sinceramente não me diverti tanto. Tem algumas referências, várias referências aos filmes da época. Acho que uma das melhores, aqui a gente tem uma história que chama Inferno no Paraíso, que é, obviamente, referência ao filme, um dos mais clássicos filmes catástrofe dos anos 70, que é de 74, o filme Inferno na Torre, que é uma torre em Los Angeles, acho que é Los Angeles, né, que pega fogo e aí o pessoal tem que sobreviver, isso aí vai inspirar depois o Duro de Matar. Eu não estou encontrando aqui, para vocês verem. Isso vai inspirar depois o Duro de Matar, então, essa história também acho que merece um destaque, mas de resto foi... nem é, não curti não. E, por isso, também é uma questão, talvez, de gosto. Eu não achei legal, mas quem gostou, eu queria saber quais são os comentários sobre Altair Johnson, o que vocês gostaram. E para não falar só que eu só falei mal da revista, apesar dessas ponderações que eu coloquei, o volume, ele me conquistou pela arte. A arte do Cavazano é sensacional, de página a página, do início ao fim. Aqui, bem, o Cavazano, ele é bastante conhecido pelo seu trabalho na Disney, e a gente vê um pouco da Disney aqui. Principalmente, não a Disney travada, mas a parte dinâmica de uma história que poderia estar num... Ela tem movimento, sabe? Não só a narrativa gráfica tem movimento, mas cada um dos personagens, você sente que ele está se movimentando. Se você olhar bem, parece que ele vai virar, continuar andando, sair correndo. Isso funciona para as perseguições? Isso funciona para os tiroteios? Mas isso funciona também, simplesmente, por uma questão de diálogo. Ou é essa página que tem esse cara tocando guitarra? É muito gostoso ver esse dinamismo do traço do Cavazano. É bonito ver esse traço do Cavazano. Olha só esse leão. Você vê o vento passando. Se a gente tivesse um gif animado, obviamente, isso aí estaria animado. Mas a página estática de mais de 40 anos, que foi desenhada há mais de 40 anos atrás, ela também passa movimento. Então, é um traço cartunesco, no melhor estilo Disney, mas que dá essa ilusão de movimento que eu gostei muito. Além disso, bem, o Cavazano já quebra toda essa estrutura das calhas, os desenhos que avançam nas páginas. Tudo isso traz um dinamismo, traz um ritmo narrativo que é divertido, é gostoso. Ele mantém a nossa leitura interessada mais que o roteiro. E justamente, acho que dá para a gente passar várias e várias páginas só vendo a arte do Cavazano. São 300 páginas de arte do Cavazano, que é muito bonita. Pena que eu não gostei muito do roteiro. E, bem, esse foi Altair Johnson. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Preço Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Preço Gáudio. Eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu e amigos meus, principalmente o Rafael, do Multiverso 38, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, sempre. Então, os episódios são atemporais. Procure no Spotify, no Courage, ou qualquer outro agregador de áudio. Além disso, tem o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon. Ajuda muito o canal a sempre trazer coisas novas. E, bem, através de coisas novas que eu posso tentar abarcar cada vez mais esse universo dos quadrinhos. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês esperam da Editora Tortuga, do Altair Johnson, do Esclave, do Cavazano, de tudo que eu comentei ao longo do vídeo. A gente conversa os comentários, espero que tenham gostado. A gente se vê, então, no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.